Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Incêndio atinge casas no Bariri, bairro Matinha, zona sul de Manaus. Ainda não se sabe quantas residências foram destruídas. Os bobeiros tiveram dificuldades para controlar as chamas. De longe era possível ver a fumaça. O incêndio começou por volta das 9 horas da manhã, em uma área de palafitas. Como as casas eram de madeira, o fogo se alastrou rápido. Desesperados, moradores corriam para tentar tirar móveis e roupas de dentro das casas. Quem perdeu tudo entrou em desespero e reclamou da demora para a chegada dos bombeiros. Não quero ir, não quero ir pegar lama, os bombeiros. Não quero ir botar o pedaço no chão. Aqui mora gente humilde, meu amigo. Não mora gente pobre. O comandante dos bombeiros negou a demora e disse que até funcionários administrativos foram acionados para conter as chamas. Nós tivemos só carros de combate a incêndio. Nós tivemos aqui 14 carros novos, nenhum deu problema. E 148 bombeiros. Além de 12 viaturas administrativas que mobilizou o pessoal da administração para trazer para cá para trabalhar. O fogo foi controlado por volta das 10 e meia da manhã. Ninguém se feriu. O incêndio foi controlado por volta das 10 e meia da manhã, mas os bombeiros vão continuar aqui na área para fazer o trabalho de rescaldo. Eles temem que o forte calor contribua para o retorno das chamas. Ainda não se sabe quantas casas foram destruídas pelo fogo. Daqui a pouco, o repórter Mário Marinho volta com outras informações sobre este incêndio que atingiu várias casas na zona sul da cidade. E o corpo do empresário morto durante um assalto ontem em Manacapuru vai ser enviado para São Paulo. A polícia suspeita do envolvimento de conhecidos da família. As câmeras de segurança registraram a chegada dos assaltantes em um carro escuro. Um funcionário está sentado na varanda do sítio quando os cinco homens armados entram e começam a vasculhar tudo. 20 pessoas foram feitas reféns. Um pedreiro foi agredido com coronhadas na cabeça. Chegou a pedido no cofre, eu queria o dinheiro já. Eu falei que não sabia, foi que eu sabia sim que eu era caseiro do homem, não sei o que. Machucaram mais alguém além de você? Não, somente eu, porque eles me amareci de mim. Eu falei que eu não sabia, eu era uma boca dura e começou a me empanquear. Enquanto os assaltantes procuravam o cofre, o pedreiro conseguiu se soltar e ajudou os colegas e familiares a fugir. Foi quando o dono do sítio foi avisado do assalto. O empresário morreu na tentativa de capturar os bandidos. Ele jogou a caminhonete para cima do carro que estava em fuga e acabou capotando. A colisão aconteceu quase no portão do sítio. Orestes Bonatti tinha 55 anos. Os bandidos conseguiram fugir levando cerca de 4 mil reais em um outro carro da quadrilha. Segundo o delegado, eles conheciam muito bem a rotina da propriedade. Há a possibilidade de pessoas da localidade que conheçam bem o local, que conheçam a vítima, ter passado todas as informações do local. Então nós estamos trabalhando com duas linhas, com pessoas daqui e com pessoas que vieram de fora. Orestes Bonatti era o maior produtor de polpa de maracujá do Amazonas. O corpo está sendo velado no sítio no quilômetro 74 da rodovia Manuel Urbano e vai ser enviado para ser cremado em São Paulo, terra natal do empresário. Dois presos do centro de detenção provisória na BR-174 conseguiram alvará de soltura falso. Um deles já se entregou à polícia. Miguel Vicente de Souza, de 22 anos, estava foragido do centro de detenção provisória de Manaus, onde cumpria a pena por furto. Ele fugiu no último dia 7, depois de ter o alvará de soltura falsificado pela mãe de um outro detento. Não temos nenhuma informação de onde o outro ainda possa se encontrar. Mas da mesma forma que esse apresentou, a gente orienta que o outro também se apresente, porque não tem jeito. A gente vai chegar nele de qualquer forma. Ainda segundo a polícia, Miguel teria se entregado, pois estaria sofrendo ameaças. O outro que estava com ele na fuga é Gerri Adriano Teodósio, de 28 anos. Ele e sua mãe, responsável pela falsificação dos alvarás, estão foragidos. Funcionários da FUNAI e indígenas pediram na manhã de hoje afastamento do presidente do órgão. A mobilização começou às 9 da manhã em frente à sede do órgão. Cerca de 30 funcionários e indígenas armados com arcos e flechas pediam a saída do presidente, Luiz Fernando Fagundes. Os servidores mais antigos dessa casa, eles que são mais perseguidos, então há uma sede moral muito grande aqui dentro da coordenação da FUNAI Amazonas. Por isso que estamos aqui chamando, denunciando essa atitude arbitrária do coordenador atual aqui da FUNAI Amazonas. Os indígenas também pediram investimentos para a saúde nas aldeias. Nas tribos estão faltando muita coisa, muita coisa. Um bom técnico, um bom administrador, uma boa educação, uma boa saúde. A pessoa está dizendo que tem boa saúde, mas não tem. Tem boa educação, não tem. Pelo menos 30 municípios do Amazonas já sofrem com a cheia. Em Manacapuru, a produção de muitos agricultores está prejudicada. E muitas pessoas já abandonaram as casas. No município de Manacapuru, a 86 quilômetros de Manaus, as plantações estão devastadas pela água. Já não tem mais pasto para o gado. No Amazonas, a cheia castiga. Quem sempre viveu da agricultura ou da pecuária, agora tem que mudar para outras atividades. Só assim é possível garantir a sobrevivência. Aí a gente fica meio cedo a água, pescando, comendo e comendo o que já colheu. Esse é que é o lema daqui, né? Com a ajuda da Defesa Civil, seu Antônio deixou a casa, onde morou a vida inteira. Para cá, para esse canto não volto mais não. Deus querido, não volto mais não. É muito sofrimento, senhor. É muito sofrimento. E agora, aqui, antes que a calma, eu não aguento duas vezes para morrer afogado. Só aqui no bairro Correnteza, município de Manacapuru, no interior do Amazonas, mais de 600 famílias vão ser retiradas. A rua já virou rio. E essa ponte aqui, por onde nós estamos andando, e que dá acesso aos moradores, segundo a Defesa Civil, em poucos dias, também vai ser tomada pela água. No meio de tanta água, os animais tentam sobreviver de qualquer maneira. Muita gente já abandonou as casas. E algumas crianças se preparam para ir embora. A gente saiu daqui uma vez, aí a água me cobre aqui, aí lagou tudo aqui. Outras brincam nas ruas alagadas e a previsão não é nada boa. Não para de chover na Calha do Rio Negro, Solimões, Purus, Juruá, Madeira, que são os principais rios amazônicos, né? E essas chuvas é que estão contribuindo aí para a cheia do rio. O nível dos rios no Amazonas não para de subir. Na casa dessa família, na comunidade de Monte Sinai, aqui no interior do estado, a água já chegou até a escada. É impossível sair de casa sem ter contato direto com o rio Solimões. A gente que está enchendo é capaz de alagatear a terra-viva, né? Porque minha irmã está muito cedo ainda para encher, né? Vai ter essa enchente, está muito adiantada dos outros anos. A seguir, Banco de Leite do Amazonas precisa de doações que ainda mais de 100 índios participam da primeira Copa Indígena de Futsal. Nós voltamos já. E agora, o tempo planeta está chegando. Não é? Ah. Obrigado.